Este programa é livre para todos os públicos. Toda conquista começa com a tentativa de acertar. Nós lutamos por algo e exatamente porque lutamos, um dia chegamos às vitórias. E vitória, conquista, tem muito a ver com atitudes concretas. Daí vem a pergunta para mim e para você no dia de hoje. O que nós temos feito hoje, em meio às lutas que nós enfrentamos, para que amanhã elas sejam celebradas como vitórias? Na vida é sempre assim. Somos impulsionados a lutar porque almejamos prêmios, desejamos alcançar vitórias. E é bom que seja assim. Do nascer ao pôr do sol, nós almejamos vitórias e por isso mesmo lutamos, nos empenhamos. Isso acontece naturalmente na vida de um atleta, por exemplo, ele acorda cedo, ele tem uma alimentação disciplinada, ele faz exercícios. Por quê? Qual é a motivação? Ele deseja, no futuro, conquistar aquele prêmio, alcançar aquela vitória. E quando nós trazemos isso para a nossa realidade, como cristãos principalmente, nós almejamos o quê? Aí você faz essa pergunta para você mesmo, o que você almeja? Por que você tem lutado? Qual é o seu objetivo? Onde moram as motivações que lhe fazem acordar todas as manhãs, se trabalhar? Será que você está almejando simplesmente uma realização neste plano aqui, superficial? Ou você está almejando o céu? Quando nós temos definido a meta que desejamos alcançar, a nossa luta, o nosso empenho, ele tem foco, tem mais objetivo. É claro que quando eu digo, eu almejo o céu e por isso eu luto, eu considero que a minha luta está inserida neste plano humano, natural, dentro de uma realidade que eu preciso me relacionar com as pessoas, eu preciso trabalhar, assumir as minhas responsabilidades, eu preciso almejar vitórias também no meu dia a dia enquanto eu passo por este mundo, mas a vitória principal que deve me motivar é sempre aquela que é imperecível, incorruptível, é aquela que não passa, ela está no plano sobrenatural, é a vida eterna. Eu acredito que o grande diferencial para que nós tenhamos sentido na nossa vida enquanto lutamos, é a forma que nós escolhemos para lutar. E um segredo é mesclar lutas e vitórias. Eu estou lutando porque eu desejo realizar aquele sonho, alcançar aquele objetivo, mas eu não estou indiferente às vitórias que eu já estou conquistando no momento presente, porque a vida ela é essa mescla de lutas e vitórias o tempo inteiro. Ter uma memória de gratidão, pensa nas graças, nas conquistas que você um dia almejou e hoje são realidades na sua vida. Essa memória de gratidão, de perceber que com a sua luta, com o seu empenho, com a graça de Deus, você conquistou isso que você tem hoje, lhe faz continuar lutando com alegria, com esperança, sabendo que também você vai alcançar aquela vitória que hoje você almeja. A gratidão, ela sempre abre espaço para a leveza, para a paz, para a esperança. E ela favorece o nosso relacionamento com Deus. Lute com a certeza de que as suas lutas de hoje, elas serão vitórias amanhã. Porque o que você tem hoje como vitória também já foi luta. Então vamos pedir a Deus que abra a nossa mente, o nosso coração, a nossa maneira de nos relacionarmos com os contratempos e vitórias que Deus nos permite viver a cada dia. Sempre nessa perspectiva de que lutas e vitórias fazem parte da vida. E se nós lutamos com esperança, com gratidão e com alegria, a vitória tem muito mais sabor. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma